Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem bacana e que, cara, ele é extremamente importante pro canal porém tinha muito, muito tempo que eu não ganhei absolutamente nada desse cara aqui Spawn! Da editora New Order, que a editora New Order mandou aqui pra casa esse material muito obrigado pelo presente, tá? E já digo pra vocês, em breve vai rolar um sorteio de uma edição dessas aqui fechadinha pra alguém aqui do canal Mas em breve a gente vai falar sobre o sorteio Mas vamos falar primeiro da ediçãozinha aqui que saiu no formato capa dura, tá? Tem um acabamento em verniz localizado aqui, bem bacana Aqui dentro são seis edições compiladas em papel cochê todas coloridinhas Um trabalho editorial muito legal que a editora New Order fez juntamente com o pessoal da Spawn Brasil trazendo essa versão que traz um material inédito do personagem que há muito tempo estava longe das lojas e das bancas aqui do Brasil Continua longe das bancas, mas pelo menos a gente tem material inédito e fresquinho chegando pra gente Ao preço de R$69,90 você consegue encontrar esse material no site da editora New Order A editora New Order é uma editora pequena que trabalha com RPGs Ela não é uma grande editora de quadrinhos O foco dela é RPG e ela é muito bem sucedida nessa área Então tem um jogo que pelo menos eu conheço bem grande chamado Pathfinder que quem publica é a editora New Order Então, infelizmente, não esperem um ritmo de publicação de material da editora Panini Não vai ser Vamos aguardar que exista, sim, um projeto editorial da editora New Order que eu, como fã e como aqui, alguém que é um porta-voz dos leitores e fãs e colecionadores de quadrinhos A gente espera, New Order, que o trabalho está muito legal, mas que continue que a gente tenha um projeto editorial de publicações não só de continuar esse material com uma periodicidade mais interessante A gente entende, sim, houve um problema de questão de pandemia A editora New Order publicou o primeiro material delas em 2019 e provavelmente viria logo em 2020 esse encadernado mas rolou todo aquele caos e isso aí é totalmente normal Mas agora que saiu um novo volume que não demore tanto tempo para sair um próximo de edições inéditas e que também haja um resgate dos materiais clássicos que muita gente nunca teve contato e até eu, por exemplo, que tenho quase tudo que a editora Abril publicou na época eu quero de novo esse material num novo formato compilado e por que não, talvez, até com a edição 10 inédita aqui no Brasil isso seria muito bacana Então, New Order, a gente quer muito que você continue publicando material com acabamento, com carinho que foi feito e com capricho mas traga para a gente um projeto editorial bacana que diga para a gente, ó Spawn vai ser a cada 4... a gente vai publicar 3 edições por ano tá ótimo, a gente sabe que a cada 4 meses vem uma ediçãozinha dessas já é uma coisa legal que seja 2 por ano mas que a gente tenha uma consciência assim duas edições novas de material inédito por ano e uma material clássico porra, é um puta plano editorial maneiro pra cacete que todo mundo vai adorar e que os antigos fãs e os novos vão poder acompanhar também tá? Então, falando propriamente do material da editora New Order traz para a gente um material inédito que continua a edição anterior que eu não gui mas isso também é bom para o review que eu vou fazer aqui para vocês e na verdade eu vou fazer um mini guia para dar uma ideia para vocês do que é Spawn então, antes de começar essa ediçãozinha aqui, propriamente dita vamos voltar para 1992 quando um cara chamado Todd McFarlane para mim, um gênio da arte dos quadrinhos, tá? estava revolucionando o mercado de quadrinhos junto com alguns outros caras Eric Larson, Gene Lee Rob Liefeld, por que não? esses caras estavam ali criando um novo gênero de quadrinhos os quadrinhos onde os roteiros estavam sendo deixados meio de lado para dar lugar a artes espetaculares sequências de ação ângulos e super armas com bazucas e tudo mais essa galera estava mudando muito o rumo dos quadrinhos e estava incomodada com a forma como os artistas eram tratados os desenhistas se tornaram super estrelas começaram a assumir os roteiros das suas próprias criações e chegou uma hora que eles resolveram fazer um rompimento e fundar sua própria editora para que eles pudessem ter o total controle criativo e o controle financeiro do material daí é fundada a editora Imas eu gosto de chamar de mês mas a editora Imas é fundada e esses caras criam seus títulos próprios e um dos mais aguardados era justamente o material de Todd McFarlane que sai com uma edição Spawn em 1992 e tem uma venda absurda de 1.700.000 cópias muito por causa da especulação que se fazia na época a galera achava que pô, vou comprar várias... olha que ideia sensacional vou comprar várias edições de Spawn nº 1 porque daqui a alguns anos eu vou ficar rico vendendo essas edições aí é um estruxo achando que o que aconteceu com o Superman de 1938 vai acontecer de novo com o Spawn que vendeu um miguel de cópias é, eu não ia se engano mas vendeu pra cacete e é recorde assim de uma edição independente o material, um miguel e 700 é um número completamente absurdo e foi um sucesso enorme Spawn se tornou um enorme sucesso editorial e é publicado até hoje de maneira ininterrupta o que é totalmente fantástico Spawn está passando por uma grande reformulação agora que está trazendo lá nos Estados Unidos que passou do número 300 está trazendo um conceito de Spawnverse Spawn que se manteve ali dentro de uma revistinha mensal com algumas minisséries, umas edições especiais agora vai trazer um material maior com mais revistas com alguma interrigação entre elas trazendo outros Spawns que a gente também já vai explicar o que é isso e tem contribuições de grandes artistas seja dos roteiros ou das artes nesse material então o Spawn vive um momento fantástico e esse ano de 2021 é um ano emblemático pra isso que agora, no meio do ano vai começar a sair essa nova fase porém a gente aqui ainda está um pouco atrás mas também existe o delay em relação à publicação original com a publicação no Brasil que só aconteceu em 1996 em março de 1996 a Editora Abril faz algo revolucionário a Editora Abril que lançava as revistas em formatinho que nos anos 80 fazia as revistas faltando quadro com diálogos reduzidos faltando personagem digamos mutiladas as edições mas fez um trabalho próprio e extremamente interessante mas em 1996 ela lança a revista Spawn no formato igual ao original formato americano com papel cuchê cara era um negócio de... a edição era linda era um negócio totalmente diferente de tudo que tinha na banca e era uma edição mensal ao preço de R$2,90 fantástico os R$2,90 com uma historinha por edição então era assim uma cópia idêntica da edição americana só que em português e isso cara foi um sucesso tremendo isso chamou minha atenção porra só via já começava a curtir esse mundo de quadrinhos mas ainda por outras mídias seja por videogame ou seja por desenhos animados e Spawn chamou minha atenção era uma revista diferente bonita grande com uma arte totalmente maravilhosa com cores né não era aquele formatinho cores e a partir de Spawn eu realmente me interesso de vez por quadrinhos e começo minha leitura minha jornada de colecionador que está aí até hoje a editora abriu publicou Spawn até o número 150 chegou um período que se tornou quinzenal a revista tá e chegou até o número 150 compilando toda a principal fase do Todd McFarlane enquanto roteirista e desenhista depois a gente tem a arte do Greg Capullo que muita gente conhece pelo Batman dos 952 mas ele estava lá fazendo Spawn lá em números 50 e pouco por ali tá então a gente tem um material muito bacana pela editora Abril também teve várias edições especiais publicadas pela Abril teve minissérie minissérie da Angela teve uma minissérie do Alan Moore cara Alan Moore escreveu histórias do universo do Spawn cara e isso é totalmente fantástico Frank Miller New Game é espetacular e aí New York esse material tem que vir de novo você tem que publicar a história do Alan Moore do Spawn ai meu Deus do céu então a gente tem a publicação até o número 150 quando a editora Abril encerra completamente suas publicações de quadrinho ficando só com o Disney a partir dali a gente tem a Pixel Media assumindo o material a Pixel Media tinha um trabalho fantástico editorial publicava muita coisa bacana com acabamento editorial muito bom tinha preço interessante e manteve o formato uma historinha por edição um formato americano com acabamento bem, bem caprichado e esse material foi até a edição número 178 continuou a publicação da Abril então pra quem já tinha a coleção completa da Abril simplesmente continuou por outra edição com o mesmo formatinho algo similar por exemplo ao que aconteceu com o Tex que foi mudando de editor e foi se mantendo no formato e mantendo a numeração mantendo uma coleção bem bacana com o encerramento da publicação pela editora Pixel que a Pixel foi pro espaço nessas publicações a editora HQM continua o material mas ela continua num outro formato a editora HQM lança um encadernado trazendo as edições 179 até a 184 e também fica por ali a editora HQM foi uma editora que trouxe alguns materiais bacanas como o início de The Walking Dead que não existia no Brasil e mais alguns materiais e ela encerra nesse único encadernado trazendo até a 184 a partir da 185 a gente ficou inédito e órfão no Brasil desses materiais tá e agora chega a editora New Order trazendo a partir do número 251 pô peraí Rodrigo mas a gente ficou sendo 184 até o 251 por que a editora New Order não continuou tá aí a gente vai falar sobre o Spawn o que é Spawn e eu vou chegar nesse ponto pra vocês entenderem tá o Spawn pra quem não conhece e nunca ganhou absolutamente nada ele era um tenente coronel da CIA um cara daqueles bem casca grossa bem fodão que faz as missões mais barra pesada de todas e extremamente bem sucedido sempre e esse cara acaba morrendo dentro de uma dessas missões a gente ainda não sabe direito e vai descobrindo ao longo da história se foi uma traição se não foi o que por que que esse cara morreu mas esse cara tava lá na missão e veio a falecer no inferno cara esse cara tava completamente desesperado apaixonado pela esposa dele a Wanda e esse cara o Al Simons ele faz um pacto com um demônio do inferno na época chamado de Mugger Bold a gente vai descobrir que existem vários demônios várias castas e tudo mais mas ele faz um pacto com o Mugger Bold que fala pra ele cara você vai ser meu representante na terra você vai ser um soldado meu na terra em troca você volta pode ser e ele top e vende lá aqueles pactos demoníacos olha como já começa bacana o cara casca grossa da CIA morre e faz um pacto com o diabo porra isso é fantástico após o retorno isso tudo acontece já na edição número 1 não é uma coisa que vai se desenrolar não a gente já começa com a revista com o Spon a gente vai descobrindo essas coisas também com o tempo ele volta pra terra só que ele não volta simplesmente logo em seguida da morte e ele não volta mais como Al Simons Al Simons é aquele tenente coronel da CIA e um personagem curiosamente um personagem que Todd McFerran bota como um negro numa época que a gente não tinha grande protagonismo não tinha um título como personagem assim tinha um pantera negro mas não tinha grande ele fala não meu personagem da editora vai ser um personagem negro não é uma família a esposa negra e a gente vai seguir dessa forma então tem um contexto todo diferente interessante ali que vai até ser abordado dentro das histórias a gente tem uma história sobre racismo uma história com a Ku Klux Klan que é totalmente fantástica ele arrebenta com os caras e é espetacular então tem todo um contexto ali não é extremamente aprofundado mas existe algo algo ali a mais tá então ele volta pra terra só que ele não volta mais como Al Simons ele volta com um corpo totalmente deformado na verdade nem é um corpo dele existe essa consciência mas é um corpo demoníaco lá que veio todo deformado com uma roupa lá que a gente vai descobrir que é uma espécie de simbionte algo parecido com o Venom que tem todos os poderes naquela roupa e ele volta cinco anos depois com a memória meio bagunçada e vai encontrar na verdade a esposa dele casada com o melhor amigo dele e com uma filha algo que o Al Simons nunca pôde proporcionar tá então agora a esposa tá casada e com uma filha então esse cara vai redescobrir o mundo descobrir seus poderes descobrir seu local né o que que ele tá fazendo aqui qual é desse pacto que eu tenho vai encarar a máfia vai encarar demônios anjos e mais uma porrada de coisa de criaturas monstros e o cacete nessa tentativa descobrir pra onde eu vou o que que eu faço da minha vida não tinha até eu bater lá na porta dela ah voltei amor pô ela tá casada com um cara eu nem sou mais o Al Simons eu sou um monstro agora então a gente tem um material muito legal era início da editora e-mails muita coisa ainda tava no ritmo e-mails muita ação muita porradaria sangue destruição tiro pra todo lado o roteiro nem sempre era uma coisa extremamente bem elaborada complexa com reviravoltas mas ainda assim era um material bem gostoso bem divertido de ler tá eu curtia demais adorei comprei boa parte dessa coleção da editora Abril teve uma época que eu não consegui comprar tudo mas enfim ali dentro desse material existe todo o desenvolvimento do Spawn a gente conhecendo mais sobre o personagem mais sobre o que é esse Spawn e a gente descobre que Spawn é... acontece de tempos em tempos né porque eles estão formando um exército pra lutar na guerra do Apocalipse contra o céu e tudo mais e a gente vai acompanhar então essa trajetória do personagem até que rola confronto contra o Maribaldia confronto de Apocalipse e tudo mais isso chegou a ser publicado até pela editora Pixel e depois de tudo isso concluído o Al Simons fala cara eu não aguento mais isso e aí rola a saga chamada Endgame e essa saga tá inédita no Brasil ela começaria na edição 185 lembrando que a editora HQM publicou até a edição 184 ela parou antes da Endgame e aí da 185 até 196 a gente tem a saga Endgame e que o Spawn o Al Simons ele dá fim a isso e ele se mata na história tá a Rodrigo tá dando spoiler cara não é spoiler a gente tá vendo aqui um material agora muito adiantado então a gente precisa dessa informação após a morte do Al Simons a história continua e uma nova pessoa assume o manto do Spawn assume essa roupa dele e assume a alcunha de Spawn dessa vez não um cara que vendeu a alma pro diabo e voltou mas na verdade um humano alguém que tá vivo assume isso e passa as próximas trocentas edições nessa história tem um ritmo diferente tem uma pegada diferente tá as histórias vão até pra um lado de terror e tal elas vão ficando mais sombrias o Todd McFerran o Todd McFerran foi se aperfeiçoando em roteiro com o passar dos anos o conceito em mês de superação de super edições só com porradaria e isso vai dando uma diluída e as histórias vão ganhando ritmos diferentes tá então isso acontece ao longo de várias edições até que da edição número 197 que a gente tem essa transição até a número 250 a gente tem esse novo personagem mas da edição número 251 ao Simons está de volta ao nome e ao manto de Spawn a gente tem o retorno do Spawn por isso que agora a gente volta pra editora New Order New Order quando começa a publicar ela tem a escolha de fazer o seguinte bom eu posso começar o material do número 1 tá talvez eu não agrade a galera que já comprou a galera que já tem que é material inédito não sei se eu começo pelo 1 começo por onde pega a edição número 185 do Endgame posso até começar mas eu vou simplesmente encerrar alguma coisa que está totalmente aleatória pra um cara que nunca eu não existe interesse nenhum é o fim do Spawn são as últimas 10 edições de Spawn do All Simons não sei vou começar a fase nova desse cara não sei se vai ser legal também porra a própria editora Imaz deve ter sugerido acho que dentro da conversa que eu tive no na live acho que o próprio pessoal da Spawn Brasil falou que existiu uma sugestão da editora Imaz fala cara começa a publicar a nova fase do retorno do All Simons a partir da 251 que o universo está todo sendo reconstruído o personagem voltou e a gente está tendo todo um início um reinício da história então a editora New Order começa a publicar a partir da 251 no encadernado que saiu lá em 2019 que ainda dá para encontrar em algum lugar tá e aí começa a nova fase com o retorno do All ok e a partir daqui que a gente volta para a história a partir da edição que publica aqui as edições número 200 e deixa eu pegar a corinha aqui tá porque senão eu vou me perder das edições número 256 até número 262 na edição anterior da New Order que eu não gui a gente tem a volta do Al Simons e a morte da Wanda a esposa dele que ele passou todo esse tempo adorando que ele vendeu a alma para voltar ela é morta na edição anterior e foi para o inferno os demônios raptaram ela raptaram não morreu pegaram a alma dela levaram para o inferno e agora o Spawn está puto e ele quer reaver a alma da esposa dele seja para que ela volte à vida ou para que ela tenha um fim melhor do que ficar sendo torturada no inferno por esses carros então nessa edição aqui a gente vai acompanhar uma edição daquelas totalmente elitrizantes que é basicamente uma edição de ação é um arco de histórias de porradaria é um arco de histórias no melhor sentido da editora Image falei para vocês que com o tempo as histórias foram ganhando mais bagagem de roteiro Todd McClendon foi se reinventando teve um período de terror e tudo mais mas essa edição aqui especificamente é edição tiro porrada e bomba é edição linha nisso ali estou atrás da minha filha se prepara que eu vou buscar ela não interessa você pode se esconder mas eu vou buscar é bem aquela parada mesmo então nessa edição a gente vai acompanhar o Spawn indo para o inferno atrás da Van atrás da alma da Van lutando literalmente o nome da revista é Guerra Contra Satã ele vai lá cair na porrada com o Satã vai lá cair na porrada com tudo que demônio que aparecer e cara é um massacre total é uma revista porradaria total sangue jorrando no inferno de tudo que é forma possível Spawn usando arma espada e o cacete ele tem essa espada aqui fantástica que ele pega lá na edição anterior tá e aqui a gente vai ter uma edição simplesmente e totalmente voltada para a ação tem uma das edições que tem aqui dentro que não tem nem diálogo ela é simplesmente uma contagem de corpos de demônios começa a primeira página tá assim tem 3 mil demônios aqui e aí passa mais 3 agora tem 2.500 e a gente vai vindo matando todo mundo e é só uma sequência de ação fantástica tem uma edição totalmente porradaria e totalmente indicada para a galera que quer sentir de novo aquele prazer dos anos 90 de ler uma aventura cheia de ação com aquelas porradarias incríveis que a gente lia também na revista do Spawn e que a gente não vê sempre mais hoje em dia é uma forma de ter aquela nostalgia disso e para a galera que nunca leu e está curiosa essa edição aqui é tranquila porque você tem esse básico de informações a história não vai se desenvolver de um jeito que traga elementos que você precise ter uma bagagem de conhecimento você não precisa você sabe que o o básico que eu te falei aqui e tem aqui um prefácio bem legal na revista te conta cara ele era um tenente coronel morreu e vendeu a alma para voltar para a esposa e voltou fudido porra você sabe isso é suficiente você sabe que ele está falando cara eu estou atrás da alma da minha esposa eu vou lá atrás dela e é só é como realmente o filme lá busca implacável sequestra mas você não sabe direito quem é alguém anisa se dane cara sequestra ele vai atrás e vai matar todo mundo no caminho essa é a ideia de spawn guerra contra satã a partir dessa você já tem ali porra já viu uma porradaria já entendeu um pouco qual é a parada e você começa a acompanhar a partir de agora então se no próximo encadernado a história realmente começar a ficar mais densa começar a se enrolar de uma maneira mais legal porra você já começou por essa daqui então eu acho que dá sim pra acompanhar eu tava há uma década sem a guia de spawn tá a última a última parte que eu vi realmente foi da pixel media eu comprei a edição da hqm mas confesso que não gui não gui até hoje não gui tá aqui na minha piga de guia de tudo até hoje acho que eu vou ler essa porra não gui a edição da hqm porque quando eu comprei eu tava muito né a gente tá sempre com muita coisa pra guia e eu não lembrava absolutamente nada do que eu tinha guia da pixel falei cara daqui a pouco que eu li isso acabou que a gente vai empurrando a de eterno tá aqui até agora então o conhecimento que eu tenho de spawn é o pouco que eu lembro que eu falei pra vocês do que eu li lá nas edições da editora abril porra vinte e poucos anos atrás em 97 98 99 quando eu tava comprando isso na banca alucinadamente então não existe uma carga cronológica uma bagagem você realmente precisa conhecer tudo não tem é uma edição como falei muito voltada pra ação o foco total aqui é a porradaria é a pancadaria é se divertir com o conceito image muita ação e o roteiro em si tem ali o seu propósito ah Rodrigo mas você tá falando que não tem cara se eu sentar pra ver um filme de ação como é o busca implacável o roteiro é basicamente isso é se divertir pela ação é se divertir com o quão guionista não é fodão atrás dos bandidos essa é a ideia existe conceito e existe tipo de roteiro pra tudo se o público se esse tipo de material não é pra você você não é o público beleza totalmente totalmente válido pode ser que a próxima edição já pegue um outro ritmo tá até porque é o que eu falei essa é uma saga de aventura esse é um arco de história de aventura de ação o próximo pode começar a se enrolar uma história extremamente intrincada tá então é a edição pra quem quer começar pra quem quer retornar pra quem quer uma boa HQ de aventura uma boa HQ de ação de tiro, porrada e bomba tá deixa eu mostrar aqui umas páginas pra vocês curiosidade bacana a gente tem aqui o nome de Eric Larsen na capa Eric Larsen também um desses monstros criadores da história e que tá aí até hoje desenhando seu próprio título também que é o Savage Dragon o Eric Larsen tem uma arte bem própria e ele desenha boa parte das histórias aqui dentro dessa edição tá uma parceria bem bem legal deixa eu mostrar aqui uma página essa daqui não é do Larsen não tá aqui uma página bem legal bem bacana e o e o Al Simons antes só conseguia voltar na forma monstrão dele lá e aqui ele já tá numa versão mais com a cara original dele com o rosto original em que momento ele conseguiu isso não me pergunte que eu não lembro mas a galera da Spawn Brasil com certeza pode tirar essa dúvida caso você tenha tá deixa eu pegar aqui uma essa página acho que eu tinha mostrado pra vocês tá aqui ó e é isso aqui cara isso aqui é a história imagem total é anos 90 olha o tamanho desse monstro aqui desse demônio olha a roupa dele essa arte cara isso aqui é divertido pra cacete isso aqui é divertido pra cacete olha olha isso aqui ah cara eu quero isso eu quero uma splash page dessa eu quero ter variedade de material de leitura tá eu quero ler assim uma parada com um super roteiro do Alan Moura ali totalmente intrincada mas eu quero pegar uma página dupla dessas aqui ó com um demônio gigante caindo na porrada com o cara segurando a mulher pela liga eu quero ver isso cara isso daqui também é divertido cara isso daqui também é muito bacana deixa eu pegar a edição essa daqui não que praticamente não tem nenhum balão tá é só porrada então olha só como tá maneiro então material muito legal muito bacana se você não conhece Spawn fica aqui a dica Spawn Guerra contra o Satã da editora New Order dá pra começar por essa não tem problema comece por essa daqui dê uma chance pro material e aí cara aí vai vai com relação aos fãs vai com relação a quem quer se tornar um fã quem tá começando a se animar tá é ah mas poxa o valor e tal o formato cara esse é o formato que saiu o valor 69,90 a princípio é um valor aguefado tá a gente tem que se lembrar que nesse momento a gente vive a falsa a falsa sensação de valor é baseado nas promoções da Amazon tá mas os valores são aqueles a gente compra muitas vezes com descontos da Amazon mas a gente vai ver os valores são são elevados mesmo essa é uma revista com uma tiragem baixa de uma editora pequena e vai ser esse preço tá pô eu quero começar a comprar e tudo mais cara se isso daqui fosse uma revista mensal a editora New Order publicasse um cadernado desses por mês a 70 reais eu ia falar cara é totalmente impossível inviável não tem como não ia nem tá fazendo um programa aqui mas saiu esse número a gente vai aguardar esperar que a New Order lance logo um novo volume mas assim vai haver um intervalo entre um e outro então se torna uma coleção pagável se torna algo que dá pra se encaixar em orçamento se você tem interesse por esse personagem tão conhecido tão lendário e se a gente for acompanhando se a gente começar a acompanhar os materiais começar a comprar os números isso também possibilita que a New Order adiante mais as próximas edições e comece a pensar novos horizontes de amplificar o catálogo não só publicando material inédito mas voltar as raízes voltar as origens e trazer material do início existe o Compendium que saiu lá nos Estados Unidos que traz as 50 primeiras edições do Spawn todas coloridas no encadernado capa cartão por que não vira esse material pra cá né mas a gente tem que mostrar pra New Order que a gente quer e que se a lançar a gente vai comprar então tem que haver essa boa vontade nossa também se o material também tivesse ao preço de R$69,90 mas fosse uma edição assim capa cartão com acabamento todo cara tá um capa dura bem bacana tá com todo o acabamento legal aqui a edição encadernado é costurado tá existe todo um trabalho legal de edição a gente tem assim talvez um caso único que um grupo de fãs que é a Spawn Brasil que ajuda na divulgação do personagem no Brasil eles estão à frente do projeto tá junto com a editora então eles estão lá na tradução eles estão tomando conta do projeto pra a história New Order chegou agora não sabe o que não os caras estão ali assessorando o material então é aquilo o material tava aí e tá agora com a New Order ninguém publicava agora a gente tem agora o resto é que a gente vá atrás do material tá vou deixar alguém que vim da editora New Order do site da página da venda dessa edição aqui e dê uma chance tá muitas vezes a gente compra os materiais extremamente caros e com uma qualidade bem duvidosa né a verdade é essa se você quer emergir no mundo do Spawn ou se você quer voltar ao mundo do Spawn e que é uma edição que tá caprichada com uma história legal que você não tem esses problemas cronológicos mesmo que você não tenha lido como falei a edição anterior eu também não vi isso não é nenhum empecilho dê uma chance pra Spawn que dá pra seguir a partir daqui e New Order mais uma vez obrigado aí por ter mandado tá e traz pra gente um projeto editorial bacana traz pra gente uma proposta assim a gente vai lançar dois, três encadernados desses inéditos por ano vamos tentar trazer dois encadernados que não seja o compêndio mas dois encadernados de 25 edições 20 edições 10 edições mas vou tentar trazer num capa cartão num valor bem bacana os materiais clássicos também vamos vamos porque porra tem muita coisa legal tem uma grande base de fãs pra acompanhar e por que não criar novos fãs dá pra criar mas tem que trazer o material pra gente mais uma vez lembrando galera a gente está acostumado com essas publicações ao longo de tempos pra quem acompanhou The Boss que foi saindo quase uma por ano entre outras é normal editoras menores trabalham num ritmo próprio não é editora Mythos a própria editora Mythos publica algumas coisas com espaçamento grande não é uma editora Panini é editora New Order então ela tem um ritmo próprio a gente sabe que tem esse planejamento que mostra pra gente a gente vai lançar mais tem um planejamento aqui e tem um projeto bacana pro spawn na editora beleza? então foi isso curtiram o programa? deixa aí o comentário deixa o likezinho se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que tenha curtido então se inscreva no canal ative a notificação sininho e volte sempre pra ver vários outros programas vários outros reviews que acontecem aqui durante a semana antigamente tinha todo dia eu não tô conseguindo mais fazer todo dia eu trabalho tá impossível de fazer isso mas sai o máximo de programas que eu consigo fazer você vê um programa aí desse durou meia hora não dá pra gravar e editar tanta coisa assim mas sempre tem programa aqui tá? e nesse ritmo aqui você viu não tem roteiro tem anotado aqui as edições não tem roteiro é assim do meu coração que eu falo pra vocês tudo que eu senti ganhando a revista e tal esse é o esquema aqui e eu espero demais que vocês tenham gostado desse bate-papo informal que é o Pelas Barbas de Odin então se inscreve aí se inscrevam também no Facebook do Barbas eu compartilho notícias fotos por lá e o Instagram Instagram todo dia tem novidades tem bastante coisa Instagram bem movimentado se inscreve lá no Instagram do Barbas também beleza? e se você faz suas compras na Amazon use o linkzinho do Barba na Amazon pra comprar qualquer coisa vai comprar qualquer coisa na Amazon não é só quadrinho não gente qualquer coisa use o linkzinho do Barba que você dá uma moral bacana patrocinando aqui o trabalho do canal beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau